Lá nos anos 40, no Japão, era criado um sistema de otimização de produção da Toyota que é usado até os dias atuais? Eu sou Ligia Longuine e sejam bem-vindos a mais um episódio do Acelerato Minuto, sua pílula semanal de conhecimento. E hoje a gente vai falar sobre uma ferramenta que é muito legal para gerenciar projetos e organizar o caos do dia-a-dia, o Kanban. Então, o que é esse Kanban, né? Para quem não conhece, ele é um método visual de gestão de projetos que ajuda a gente a enxergar o trabalho, aumentar a eficiência e melhorar os processos. Então, ele foi criado lá nos anos 40, no Japão, dentro da Toyota, para otimizar a produção de carros. O coração do Kanban é o seu quadro, o famoso Kanban Board. Então, imagine um quadro branco com várias colunas, cada coluna representa uma etapa de seu processo. Por exemplo, você pode ter colunas como a fazer, em progresso, concluído e as tarefas. Elas são representadas por cartões que você vai movendo de uma coluna para outra conforme vai avançando no trabalho. Mas, o Kanban tem alguns princípios básicos, ou, como eu gosto de chamar, os mandamentos do Kanban. Primeiro, visualize o trabalho. Coloque tudo no quadro, assim, todo mundo sabe o que está rolando. Segundo, limite o trabalho em progresso. Não exagera, essa parte é muito importante. Defina quantas tarefas podem estar em cada coluna ao mesmo tempo. Terceiro, gerencie o fluxo. Fica de olho no mandamento das tarefas e sempre resolva os gargalos. Torne as políticas explícitas, deixe claras as regras do jogo. Quinto, tenha feedback constante. A gente já falou de feedback mais de uma vez e como ele é extremamente importante. Reuniões regulares para ajustar e melhorar o processo são essenciais nesse momento. E, finalmente, melhore continuamente. Sempre dá para melhorar. Nunca pare de buscar eficiência. E, bom, tudo bem, eu falei tudo isso, mas por que você deveria usar o Kanban? Aqui vão alguns motivos. Transparência total, todo mundo vê o que está acontecendo. Mais clareza, menos confusão, flexibilidade. Dá para adaptar fácil? Qualquer tipo de projeto ou equipe, eficiência, gestão de fluxo, a produtividade tende só a subir e uma cultura de melhoria. A equipe sempre fica de olho em como pode melhorar. Agora, você deve estar se perguntando. Como eu começo com o Kanban numa empresa? A dica que eu posso dar é, comece com um pequeno. Escolha um projeto piloto, algo que não seja muito complexo. E monte seu primeiro Kanban on board. Envolva toda a equipe nesse processo. Peça sugestões. Sempre esteja aberto a ajustes. Lembre-se que o Kanban é flexível e deve ser adaptado à realidade da empresa. Um exemplo prático que eu posso dar aqui é, imagine uma equipe de atendimento ao cliente. Nesse caso, você poderia ter colunas como novos chamados, em atendimento, aguardando resposta e resolvido. Cartões representam cada chamado de cliente e vão se resolvendo, conforme o atendimento progride. Isso facilita a visualização do que está pendente e onde podem estar os gargalos. Então, é isso pessoal. Kanban é uma ferramenta que pode mudar o jogo da sua organização. Mais transparência, eficiência e uma cultura de melhoria contínua. Vale a pena testar, viu? Obrigada por ouvir mais um episódio. Se curtiu, se inscreve, compartilha e até a próxima!